E tamo de volta com mais gameplay de Warhammer 4K Gladius, galera. Vamos tá jogando aqui de Tiranids, mano. Deixa eu trocar a nossa cor pra... Vamos lá... Uma cor mais tipo um roxo, um vinho aqui. Opa, desativa você. Vamos lá, galera. Vamos continuar a nossa campanha... Continuar, né? Não, né? Fazer mais uma campanha, né? Que nós tínhamos feito uma campanha com os Astra Militarum e os Space Marines. A dos Space Marines vai esperar, tá? Eu vou fazer a do Tiranids porque é uma facção que eu gostei demais de jogar. E de ver bastante, né? E vambora, mano. Eles são basicamente os Zergs do universo. Os Zergs se inspiraram nos Tiranids, né? Eles são os Zergs do Warhammer 40K. Eles são extremamente fortes. O desafio inicial é hard por causa das unidades deles. Eles usam uma mecânica de influência com as unidades deles pra elas poderem dar mais dano. Porque quanto mais longe da cidade, o link neural deles é afetado e eles ficam selvagens e burros, né? Então eles dão menos dano e tudo mais. Só que, cara... Eles têm muita vantagem por construir muita cidade. Isso é bom. Então vamos lá. O foco desses caras é expandir rápido e fazer unidade. Simbora. In its isolation, Gladius Prime was an ideal research location. Aqui, o Adeptus Mechanicus Maegos Biologis analisou uma das maiores ferramentas para o Imperium. Os Tiranidos. A deslizade da Hive Fleet Kraken em Fagundia mostrou que a ciência poderia deslizar os horários. A colônia, guarda outpost e a espacemarine chapter eram deslizadas de insurances. As defesências, caso os Tiranidos nunca escaparam. Quando o dia veio, eles não foram suficientes. Nada foi suficientes. Aí! Começamos! Olha, mano! O Malantrope! O Malantrope é o que faz a nossa cidade, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem bastante comida. Aqui tem pesquisa e comida. Aqui tem um Tile com três... Nossa, esse daqui é muito bom. Neve... Neve é bom também, não é? Neve também é bom. E eu posso começar aqui do lado da Valt pra ter pesquisa. Mas comida é muito mais importante, cara. As cidades vão crescer. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá, é nosso. GG. Já vamos fazer aqui... Um produtor de infantarias aqui. GG. Pega aqui. Pega aqui. As unidades são bem fraquinhas, galera. Elas atacam de pertinho e elas são bem... O range delas é 1. Esse é o ponto fraco dos Tiranidos no princípio, né? No princípio, a facção dos Tiranidos é tão fraquinha... Que as unidades deles, elas não atacam... Olha aqui. Esses caras aqui tem tipo... Range de 1, melee... Os Tiranidos são mais fraquinhos. No começo eles não atacam muito bem. Aqui tem minério. Peraí. Começou daquela travada bizarra que dá quando a gente faz as gameplays. Ai, desgraça. Vamos ver as pesquisas aqui. É o seguinte. Alpha ou Vipository é mais importante no começo. Talvez depois eu pegue isso aqui. Mas eu vou pegar primeiro isso aqui. Pra produzir herói. Vamos lá. Nossa, aquele cara lá em cima vai dar trabalho. Eu vou ter que... É, eu tenho que pesquisar um herói, mano. Tá, seguinte. Esse aqui em cima vai dar trabalho. Eu não vou nem brigar com esse inimigo aqui, mano. Esse inimigo me acerta de 2 de range. Sai fora. Vamos vir pra cá. Vamos pegar esse cristal aqui. Cristal não, né? O... É, um... Ory, né? Ory Field. E a gente não usa minério. A gente usa influência, né? Que é um recurso da facção também. Que é importante. Depois daqui... Eu vou pegar... Este tile bem aqui. Embaixo. Vamos lá. Até agora eu não matei nada. Não precisei matar nada. Vamos vir pra cá. Vamos andar junto. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Andem juntos um com o outro. Oi, cacete. Eu não quero tomar tiro, não. Fica longe de mim. Ah, não. Ah, mano. Ih, já vai morrer todo mundo aqui se eu fizer cagada. Tomara que eles não atirem no meu... Boa. Nossa, que sorte, hein? Vamos utilizar aqui o Overheight. Overheight Instinct. A gente consegue impedir o bichinho de ser... Ah, mano. Estão atirando na gente. O nosso range é tipo de 1. A gente não acerta eles. É complicado. Vamos vir pra cá. Ah, meu Deus do céu, cara. Tá bom. Meu amigo. Mano. Nossa senhora, velho. Eu vou perder... Cara. Olha essa emboscada aqui, cara. Você tá maluco. Eu vou perder todos eles. Todos eles. Não vai sobrar um. Vai morrer tudo. Ah, os caras tão pisando ali no... No negócio ali. Beleza. Eu consegui matar um deles. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que correr daqui com os meus tiranites. Caramba, que começo difícil, cara. É aquilo que eu tinha dito pra vocês. O começo com esses bichinhos é difícil. Eu tô fodido aqui. Como é que eu luto contra esses caras aqui? Eu atiro, mas não vai matar. Não adianta. Caramba, mano. Vamos pegar esse aqui. Oh, eu pego isso aqui, hein? Oh. Vamos pegar gárgulas. Gárgula é mais importante. A gárgula é uma unidade que eu vou precisar recrutar. Nossa, cara. Cheio de Vespa. Cara, eu tô ferrado. Eu vou morrer aqui. Esse daqui vai morrer. Não adianta. Não adianta nem atirar nesse inimigo. Vamos passar o turno. Nossa, tem poxwalkers aqui. Meu Deus do céu. Tiranite, Tiranite. Onde é que eu fui amarrar meu burro? Oh. Beleza. A cidade atira neles. Ok. Eles estão chegando aqui na minha cidade, mas vai morrer tudo. Beleza. Acho que é só atirar neles que a gente ganha aqui a... Tá dando aquela travadinha de sempre, né? Quem assiste aqui sabe, tá ligado já. Os perrengues do canal aqui, do PC aqui. Acho que eu consigo matar. Vamos lá. Nossa, eu consegui, mano. Não acredito que a gente conseguiu, cara. Ei, Tiranites. Ei, ei, ei. Eu vou recrutar mais um termagante pra gente ficar meio safe. Caso a gente corra o risco de perder um deles, a gente tem mais um. A cidade cresce devagar, pelo que eu tô vendo, mas a população dela não toma penalidade por ter muitos, né? Aparentemente. Vamos vir aqui pra perto. Vamos ficar parado aqui recuperando as nossas unidades. Vamos lá. Passar mais um turno. Olha só, beleza. A cidade aqui cresceu. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica todo mundo parado aqui um pouco. Vamos lá. Ahn... Eu posso fazer mais... Vamos fazer o alfa, né? Que é o de heróis, né? Vamos pegar comida. Ou a gente pega pesquisa. Vamos pegar pesquisa primeiro? Pesquisa parece ser o mais difícil aqui, né? Aí a gente pega comida. Comida precisa crescer. O alfa ou vipository é o que vai fazer com que a gente tenha os heróis mais fortes. Eita, caralho. Mouse bugado. Vamos pegar gárgulas. Prontos. Duas gárgulas. GG. Eu acho que eu vou pegar... Isso aqui. Reduz o custo de reclamation ou savage... Vamos pegar isso aqui. Savage Oppressants. Eu preciso disso aqui. Depois eu pego essas habilidades aqui. Essas... Esses talentos. Esse Savage Oppressants é o que eu uso pra poder tomar o controle... Recuperar o controle dos meus tiranites. Então meio que é necessário pra manter o controle sobre os pichinhos. Beleza? Vamos passar de novo. Caramba. Só inimigo próximo, hein? Beleza? Saiu mais um aqui. Vem pra cá, pra perto. Fica safe aqui. Esse aqui já vai se curar. Esse aqui vai se curar. Também tá dentro da cidade. Vamos passar de novo, galera. A gente tem que manter o que é nosso aqui. Nossos tiles que a gente capturou aqui. Aí sim. Estamos se curando. Fica aqui. Esse aqui já tá curado. Como é que fica agora pra proteger esses negócios aqui? Vamos esperar mais um turno? A gente devia ruxar em cima de um desses inimigos aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. Gross Pasture. Que é comida pra gente, né? É comida, mano. Vamos passar o turno. Ok. Vamos pegar agora... Aidantropos. Isso aqui é importante. Ou um Tyranny de Warrior. Vamos pegar isso aqui. Aidantropos. Daqui a pouco a gente vai poder ter o nosso herói. Aqui acho que já tá geral quase curado, né? Vamos vir pra cá primeiro. Pra dar aquele... Aquela de batedor, né? O batedor vai na frente pra checar. Ah, os caras tão bem aqui. Vamos largar esse carinha aqui parado? A gente vai usar um ataque com os três ao mesmo tempo. Vai ser... Relentless. Fazer aquele tipo de ataque em chame em cima dele. Ah, correu. Maravilha. Corre mesmo. Corre mesmo. Deixa pra nós aqui. Perfeito. Vem pra cá. Daqui a pouco a gente... Olha, tem mais coisa aqui pra baixo. Ótimo. Já já o nosso herói vai... Vai nascer aqui. E eu poderia sacrificar um desses aqui... Pra poder fazer o herói mais rápido. Inclusive é o que eu vou fazer. Eu vou sacrificar um desses... Esse daqui que ficou aqui pra... Pra fazer o herói mais rápido. Os tiraniles tem uma mecânica. De sacrificar os seus pra poder... Acelerar. A produção deles. Inclusive é o que eu vou fazer com esses pequenininhos. Que a utilidade deles é bem limitada. Eles são... Olha isso, cara. Mata aqui agora. Eu vou ficar parado aqui. Pra ver se eu me curo. Vamos lá. Tiranide Prime. Vamos fazer. Vai levar sete turnos? Não, não, não. Não vai levar sete turnos. Vai levar... Cinco turnos. Comi aqui o... O tiranide pequenininho aqui. Talvez eu deva sacrificar mais um, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer isso, mano. Vou sacrificar os tiranides ali. Pra poder acelerar o processo de criação do meu... Do meu herói ali. Do tiranide Prime. Ah lá, mano. Gárgulas. Olha isso, galera. Elas voam e causam dano nos inimigos. Vamos vir pra cá. Ó, 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 ó. Eita, porra. Já matou dois aqui, mano. Beleza, elas são bem fortes. Tipo, elas são bem fortes. E elas desativam o Overwatch do inimigo. Isso eu gostei. Vamos lá. Eu quero acelerar o processo do meu... Tiranide Prime. Aê, dois turnos. Maravilha. Vamos fazer mais um termagante. Pra gente ter aqui um pequenininho. Pra sacrificar quando precisar. Gostei dessa mecânica deles. Vamos primeiro assegurar o que tem aqui perto. Depois a gente avança... Avança com o que precisa. Eu acho que eu vou tomar tiro, obviamente, se eu chegar aqui perto, né? Vamos vir aqui. Ahn... Vamos bater nesse bicho aqui. Mesmo ele atirando na gente. Meio que não tem problema. Beleza, ele tá morrendo. Vai vir mais uma gárgula. Ahnão, o Tiranide Prime vai vir. Depois vai vir gárgulas. E eu vou poder me... Matar. Vou me matar, não. Vou poder acabar com ele de uma vez. Caramba, mano. Minhas gárgulas vão morrer. Cacete. Quase que eu perdi uma gárgula. Beleza. Capítulo 1. Pro Phase. Ganhamos influência. Conseguimos o Tiranide Prime. Cadê o nosso chefão? Cadê o nosso Big Boss? Olha ele aqui, mano. Duas espadas na mão. Uma arma na outra. Vamos lá. Scourge of the Brute. É uma... Uma arma maneira, né? Vamos vir aqui se curar com ele. O que mais eu posso pegar aqui? Rudeness, Alpha, não sei o que. Já tá tranquilo, né? Agora eu tenho que achar unidades espalhadas por aí. É o objetivo. Vem pra cá. Vem pra cá. Mata aqui. Pronto. Eu peguei... Aumento de dano pra ele, né? Só funciona nele. É um aumento de dano individual que ele tem. Ô, louco. Overwatch dele é interessante. Esse cara é meio doido, né? Esse cultista. Cheirou cocaína, né? Doido. Beleza. Eu acho que eu posso craftar agora. Depois que acabar aqui o negócio de comida, é claro. Eu posso craftar... O negócio de... De construir outra cidade logo, logo. Vamos ver aqui. É isso aqui. Vamos pegar Hibernation Marsupia. Vamos pegar esse aqui. Eu poderia pegar Toxin Sacks, que aumenta o dano que a gente dá. Talvez isso aqui, reduzir a influência de Reclamation, mas não vou pegar não. Vamos pegar Hibernation Marsupia, que a cidade já vai precisar de população já já. Ela vai crescer rápido, quando eu fizer comida. Agora acho que a gente tem que vir pra cá, pro lado, né? Ou acelerar... Vamos vir pra cá? Acelerar o processo de criação de novas unidades, que é a melhor coisa que a gente faz. Eu preciso de mais gárgulas dessas. Beleza. Talvez eu deva vir pra cá. Vai terminar no próximo turno a parada da gárgula. Então vamos vir pra cá primeiro. Eu vou utilizar... Olha, unidades novas. Esses aqui são melee. Esses aqui não são ranged, não. Esses aqui são corpo a corpo. Vamos lá. Ah, uma mecânica interessante. Quando eu tô próximo do meu Tyranny de Prime, o link neural dele, a sinapse, ela... Tira a necessidade de eu ter que usar Overhide Instincts. Isso é legal. Eu não preciso gastar... Recurso. Beleza. Já tenho outra gárgula aqui. Vamos vim cá pra cima com essa gárgula. Vamos utilizar aqui o negócio nela. Beleza. Tomara que ela não morra. Coitada. Vamos pegar aqui. Pronto. Agora sim. Agora vem pra cá. Olha só. Olha quem tá ali, mano. Slaver. As abelhinhas que dão cho... Que dão... Dano pra caramba na gente. Justamente quem não deveria estar ali. Eu talvez não lute com elas agora, não. Sem a minha outra gárgula vai ser difícil. Talvez eu até deva lutar contra ela com as minhas duas gárgulas, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Se a gente se mover junto, um do lado do outro, a gente consegue lutar. Mas eu acho que... Não. Quer saber? Não consegue lutar não, mano. Ah, não consegue lutar não. O meu personagem... Ele nem acerta o inimigo. Tem essa questão sobre o... Tiranid, né? Ele não acerta o inimigo que é... Inimigo voador. Vamos pegar esse daqui que tá aqui. Esse amiguinho. Aí a gente vai ter um exército bem grande. Nossa. Ali em cima não dá, mano. Inslaver e abelha bem aqui. Eu vou ter que esperar um pouco. Pra gente poder fazer as coisas direitinho. Deixa eu ver a pesquisa aqui. Os inimigos que entrarem na cidade e perdem vida. Eu não quero isso agora, não. Reduz a influência de prédios de recurso? Talvez não. Tervigon. Bicho que spawna exércitos de termaganda. Talvez, né? Vamos pegar... Toxin Sacks. Que a gente dá mais dano nos inimigos. Saco de toxina. Eles têm um foco muito baixo em research. Pra quem não tá vendo aqui. A pesquisa deles parece que não sobe de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos vir aqui junto. Eu vou ter até que focar um pouquinho mais em research, né? Em pesquisa. Comprar aqui as paradas direito. Ó, 40. Um bônus de mais 40 aqui. Caramba, mais 40 de pesquisa. Isso é muito. 40 é muita pesquisa. Vamos lá. Vou recuperar esse carinha que tá aqui. Vamos lá. Pronto. Salvei mais um. O de lá de cima eu ainda não salvei, não. Eu vou ter que destruir esse portal aqui agora. Vamos lá. Ó, o portal a gente dá um dano fudido, mano. Caraca. Esse bicho é muito forte. Cara, esse bicho é muito forte. Esse bicho é forte demais. Acho que o único downside do Tiranid é você ter que... É você ter que ter um aliado que não se move... Não se move... Não ataca dois quadradinhos de distância. Ataca um quadradinho de distância. Acho que esse é o único problema do Tiranid. E de resto, mano... Esses bichos são muito fortes. Biologia adaptável. Reduz o dano que eu tomo. Legal. Maravilhoso. Feel no pain. Ah, vou vir pra cá. Opa! Dá pra salvar meus amiguinhos ali. No próximo turno. Eu tô com medo de perder aquele bicho. Ah, mano. Dá pra salvar. Vamos atacar esses Pox Walkers aqui como um enxame. Cercar ele aqui. Cerca aqui. Esse cara tá morto. Nossa, a gente já tem... A gente já tem muita unidade, cara. Já morre tudo. Ó o poder dos Tiranids, mano. É muito foda. Se a gente não se meter em luta besta, a gente consegue manter as unidades vivas, fundar uma segunda cidade e fazer as missões deles e talvez zerar antes de ter que lutar contra os inimigos. Fazer as missões, sabe? Mata esse portal aqui. Vamos lá. Vamos pegar o aliado aqui. Nossa, tá cheio de abelha. De Vespa. Aê. Ganhei o Recovery Package. Cadê? É meu. Vamos pegar os dois, vai. Não precisa dos dois, mas vamos pegar. Vem pra cá. Nossa, tem um Enslaver aqui, cara. Você tá de sacanagem. Vamos bater. Eu vou perder essa unidade pros Enslavers. Não tenho o que fazer, não. O Enslaver vai tomar ele de mim. O Enslaver vai tomar ele de mim, cara. Aí é sacanagem. Ah lá, tomou o bicho de mim, cara. Os Enslavers são muito babacas. Eu vou só vazar daqui com o meu... Vamos vir pra cá. Vamos vir de encontro ao nosso personagem. Caramba, mano. A dor... Tá bom, vem pra cá. Nossa, olha a quantidade de inimigo, cara. Vamos bater aqui, que a gente tá voando, né? Uai, mas a gente tá voando, doido. Por que que a gente tá... A gente tá perdendo vida pro Wire Ridge, mas eles tão voando. Caramba. Eu jurava que eles eram imunes. Acho que não tem problema, não. Beleza, destruímos o portal. Vamos vir pra cá. Vamos matar eles aqui. Ah, mano. Tem mais inimigo aqui. Cara, que bicharada, mano. Tá difícil, cara. Ficar cercado aqui, hein? Vamos bater aqui. Vamos pegar isso aqui. Enquanto tiver... Enquanto a gente tiver aqui do lado deles aqui, os grandões não conseguem vir. E se a gente não morrer, eu consigo levar o meu personagem. Vamos sacrificar esse pequenininho aqui. Vamos lá. Vamos fazer esse Aedanthropus. Come aqui. Pronto. Três turnos. Maravilha. Alpha. Vamos fazer isso aqui de... De quantidade de coisa. E vamos pegar... Synapse Node. GG. Depois a gente compra mais tile de pesquisa, que é esse aqui. Vamos lá. Ah, tem que construir mais gárgula, talvez. Vamos produzir mais uma gárgula, vai. E mais um termagante. Pronto. Vamos lá. Eita. Alame nossos bichinhos. Nossos bichinhos cercando a gente aqui. O engraçado, né? Nessa história, é que os nossos bichinhos... Vamos vir aqui pro meio. Vamos vir aqui. Pronto. Recuperei aqui. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Você. Pronto. Vem pra cá. Você. Porrada. Dá o grito, bicho. Haha. O grito que ele dá é muito massa. Beleza. Tiranides. GG. Metralha aqui. Vem pra cá. Acho que mata aqui. Acabou. Eu vou usar os últimos termagantes. que estão aqui do meu lado. Esses aqui. Nível 3. Eu vou sacrificar eles pra fazer... Unidade o mais rápido possível. Oh, o page nível de novo. Vamos lá. Vamos pegar aqui dano. Scourge of the Brute. Esse aqui é o que tem que vir pra cima, né? Oh, pra cima tem mais recurso pra pegar, né? Vamos lá. Ah, tiranide warrior. Eu não vou pegar, não. Esse é um herói voador. O Hive Tyrant. Reduz a influência de prédios de produção. Vamos pegar Coerce Node pra pegar Lealdade? Que eu acho que a gente tá precisando já, né? Tamo com 2. Influência tá quase negativa. Eu vou ter que matar umas unidades. Caramba, mano. A gente vai ter que matar a unidadezinha que a gente perdeu pro Slaver. Ou eles vão matar as nossas, né? Caramba, 3... Olha isso, cara. Olha. Construíram a Edantropon. Olha só. O jogo agora quer que eu construa uma cidade. O jogo agora quer que eu construa uma cidade nova com o Edantropo. Mata aqui esses bichinhos aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu vou construir um... Um... Um Edantropo. Daqui a dois turnos eu vou fazer... Ou daqui a um turno. Ou daqui a um turno, galera. Pronto. Daqui a um turno. Vai ficar pronto no próximo turno. Vamos se aproveitar de que alguns bichos, eles... Eles acabam sendo devorados. No processo de criação... Da prole. Ai, ai. Vamos vir pra cá. Vamos ficar aqui esperando. Eles vão ter que vir passar por aqui. A gente vai cair na porrada com eles. Caramba! Skitari! Isso é capturado pelo Inslaver? Caramba! Aquilo foi capturado pelo Inslaver. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos lá. Constrói um... Malantrope. Um só, né? Ou dois... Eu vou construir um só. Aqui já tá precisando de parada pra cidade crescer. Aqui vai fazer o Synapse Node. Que era o necessário, né? Influência. E a gente tá safe por enquanto. O que que tá dormindo aqui? Unidade. Herói. É. Fora isso, tá tudo bem. Vamos lá. Vem aqui, chefão. Caramba! Olha o dano! Bicho! Olha a vida dos... Car... Car... Não é possível, mano. Não é possível que os tiranídeos sejam tão fortes assim. Os bichos são muito fortes, cara. É só chegar perto. É só dar aquela travadinha que a gente sabe, sinistra. Dá aquela esperadinha básica. Vem pra cá. Aí... Aí... Pronto. Voltou ao normal. Mais ou menos. Aí, voltou. Vamos lá encerrar o turno. Eu vou precisar usar os dois pequenininhos ali pra ter o Malantrope rápido. Conhecido. Nossa senhora, o dano. Beleza. A gente vai acabar com esse Brukutu aí. O Brukutu acha que pode ficar matando meus bebês, mano. Ele acha que ele pode matar meus bebês. Ele fez um erro. Você fez um erro, puta. Você pode matar meus bebês. Vem pra cá, pra... Ah, olha lá. Tem escorpiões aqui. Se a gente não destruir isso aqui rápido, a gente vai ter problema. Nossa... Sim. Ah, meu amigo. Beleza. A gente dá bastante dano nos escorpiões, mas olha a merda. Vocês viram a merda, né? É o seguinte. Malantrope. Você vai ter que chegar rápido, Malantrope. Ah, esse aqui tá em coldown. Um turno. Maldição. Tá bom, vamos lá. Vamos acelerar a construção da cidade, então. Ah, os bichos tão morrendo ali na Wire Ridge, que é maravilhoso. Cara, dois escorpiãozão, cara. Ah, a gente vai perder o bichinho aqui. Não. Cacete, mano. Tudo isso porque esses caras não têm scanner de batalha. Vamos perder os escorpiãozinhos, o bichinho ali. Tá, vem pra cá. Não sei se a gente dá dano aqui. Vamos recuar com esse cara aqui. Pra gente nos prejudicar. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, bate. Pronto. Matou. O grandão. Ah, o resto a gente mata sem problema. Esses dois aqui são bem fortes. Unidade, building, tiles. Ah, tem problema não. Vamos precisar de influência daqui a pouco. Ok, a gárgula veio aqui. Tá pronta. Vamos vir pra cá. Vai voando, gárgula. Ih. Vamos pegar isso aqui. Pra não ter problema de influência, né? No caminho. Talvez eu tenha que fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma. Fazer mais uma gárgula. Fazer mais um termagante. Mais uma gárgula. Research. Hive Tyrant. É um outro herói. Eu acho que eu vou pegar ele. É um herói voador, galera. Cara, é o seguinte. Esses neutrais. É que... Eu consigo matar pelo menos um deles. Pode atirar à vontade na minha placa aí. Não vai furar minha chapa não, doido. Já cerca aqui. Vamos lá. Vamos bater no escorpião. Mata o escorpião. Perfeito. Bom saber que as unidades dos Tyranides são fortes. Nesse nível de matar até a porra do escorpião. Vamos subir e vamos tomar tudo pra gente. É nosso, mano. Aí sim, hein, Tyranides. Aí sim, Tyranada. Vamos lá. Vamos pegar Adaptive Biology de novo. Encerra o turno. Aí produzimos o nosso malântrope. Malântrope. Consumir tiles com malântrope. Consumir tiles com malântrope. Consumir coisas assim, tipo isso aqui. Como assim? Ah, limpando florestas. Puts, mas aí, peraí. Não sei se vale a pena limpar uma floresta. Vamos pra cá. Aqui vale a pena limpar a cidade. Imperial Ruins. Ah lá, limpamos um. Olha só. Um de três. Então o malântrope tem que limpar as coisas. E ele pode fundar uma cidade. Eu tenho que matar três inimigos próximos do malântrope. Caramba. Ah, tá bom. Então vem pra cá. Vem pra cá. Ah, vem pra cá. Vem pra cá. Bate. 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 Eu acho que dá pra matar. Talvez eu recrute o Hive Tyrant. Pra dar suporte aéreo. Aí, pronto. Portal destruído. Eu tenho que acabar com esses escorpiões aqui, mano. Não dá pra ficar com essas porra aqui do lado, não, galera. Deixa eu ver aqui. Gárgula. Thermagun. Eu preciso também de umas unidades melhores. Mili, no caso. Eu só tenho a gárgula de boa. Aí, passou o turno. Acabou. Beleza. Eu vou vir pra cá com o malântrope. E eu vou começar a limpar uns tiles. Vamos lá. Limpo aqui. Pronto. Consome essa floresta aqui. A pesquisa continuou aqui. Beleza. Eu vou mover o malântrope pra próximo dos meus aliados. Porque eu tenho quest pra fazer. Vamos bater aqui. No covil do escorpião. Toque, toque. Quem é? Os tiranides, cara. Não matou, cara. Faltou pouquinho pra matar. Faltou bem pouquinho. Olha isso. Droga, hein, mano. Dois de HP. Práximo turno, a gente quebra essa merda, cara. Esses bichos eu não pretendo enfrentar agora, não. O escorpião a gente quebra na porrada. Mas agora os outros. Mata aqui. Pronto. Morreu. Acabou. Ih, não dá pra passar pra cá, não. Olha só. Tá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, dava sim, droga. Dei mole. Dei mole. Beleza. Dá pra continuar batendo, que é mais importante. Eu dei mole não ter movido o meu... Tirante de Prime pra cá. Eu tenho que matar os inimigos? No range do malantrope. Como é que eu vou fazer isso? Ah, vamos lá. Vamos limpar o terceiro aqui. Pronto, limpei o terceiro aqui. Ó. Você nasceu, meu queridinho. Meu queridinho pequenininho. Eu acho que eu vou te devorar pra fazer uma gárgula. Ou eu posso te devorar pra fazer... Ah, eu tô sem recurso pra fazer o bicho ali. Pronto. Te devorei pra fazer uma gárgula. Foi mal. Desculpa aí, termagante. Foi mal. Custa até um pouquinho fazer um termagante, né? Flash Hook. Isso aqui dá uma arma pra eles. Não sei se vale a pena, não. Venom Tropo. Isso aqui é uma unidade nova. Tyranny de Warrior. É uma unidade nova. Fast Beast Bridge for Close Combat. Deixa eu pegar essa daqui. Esse Raveners. Talvez seja bom pra combate com o Paco. Tá escrito que é, né? Opa. Opa. Hum, eu vou me mover pra perto desse bicho aqui. Vou matar ele. Tá, eu já vou pegar uma unidade já. Eu já vou tá matando uma unidade já que eu preciso pra quest. Vem pra cá, pega isso aqui. Aqui em cima não tem mais nada, galera. Aqui em cima é só descer. Desce pra cá. Desce pra cá. Captura aqui. Eu queria pelo menos fazer a quest inicial. Ah, já posso tacar veneno aqui. Toxic. Toxic Miasma. Toma. Pera aí. Dá pra... No que que isso aqui afetou eles? Menos 50% de dano. Legal, gostei. Bacana. Tá, o que que eu posso construir aqui agora? Eu tô ficando sem... É... Tô ficando sem lealdade e influência. Isso tem prejudicado bastante. Acho que eu vou é produzir isso. Lealdade, influência... E mais comida. Comida afeta o upkeep das unidades. Vamos lá. Ok. Fraco? Vamos lá, mal... É... Malantrope. Tomara que você não perca a vida aqui, né? Dá pra limpar esse tile aqui? Não limpou a wire ridge. Só... Só limpou o tile. Que merda, hein? Tá bom, a gente apanha. Não tem problema não. Mata aqui. Beleza. Já matamos um bicho próximo do malantrope. Que era o objetivo. Vamos descer aqui e ver se não tem escorpião aqui pra gente matar. Ah... Acho que não tem nada aqui. Cara, esse foi o primeiro episódio de tiranides, galera. Eu tô gostando a beça de jogar com eles, mano. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. E até o próximo episódio, onde a gente vai estar fazendo uma segunda cidade. Provavelmente eu vou estar fazendo ela pra cima. Pra pegar esse bônus aqui, ó. Descristal. E é isso, galera. Ou pra cá, pra baixo. Pra pegar esses dois bônus aqui do lado um do outro. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!